Agora o pagamento do Auxílio Brasil. O pagamento é para os beneficiários com final 1 do NIS, que é o número de identificação social. O valor médio por mês é de R$ 217,18. O calendário vai até 30 de novembro e mais de 14 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. As datas de pagamento seguem o calendário que era do Bolsa Família. Os cartões e senhas para o saque também permanecem os mesmos.